TV Digitalx, conteúdo de marketing digital relevante para você. E olha só quem está aqui do meu lado, presença ilustre, Flávio Horta, idealizador de todo o esquema do Digitalx. É o cara que manda e desmanda aqui, Flávio, é isso mesmo? É, primeiro quem manda e desmanda a TV Digitalx, acho que é você. Já estou te convidando para ser o âncora aqui. Olha só, já tropei. Olha aqui, é só essa apresentação, essa abertura aqui já é fantástica. Mas um âncora não de TV, é um âncora de TV digital, internet. Muito bem. A gente está vindo ao fundo aqui, evento acabando. E aí, a hora que você olha toda essa história construída nos últimos dois dias, qual a sensação que dá? Eu vou me segurar para não chorar. Para eu chorar é difícil. Vou me segurar para a hora que eu vejo derrubando isso aqui, porque dá uma dor, né? Demorou tanto para montar, desde a planta, o primeiro desenho e tudo que é feito ali. É uma construção de quase um ano, né? São dez meses trabalhando. Apesar de a gente ter eventos o ano inteiro, né? A gente vai trabalhando em paralelo no Expo. Durante dez meses vai desenhando a planta, desenhando tudo, desenhando a curadoria, os palestrantes, os palestrantes internacionais. A gente vai para evento fora buscar esses palestrantes internacionais. E agora, assim, é um momento de sentir um relaxamento até no corpo, porque tira a tensão, né? Porque você está tenso a todo momento. Apesar de estar dando tudo certo, seguindo o cronograma, mas em qualquer momento pode dar um problema. Graças a Deus foi tudo em hora, aconteceu tudo certinho. A gente conseguiu cumprir o cronograma. Mas agora vem um momento que, até no grupo, lá para o pessoal do Comércio Brasil, o E-Masters, o Mestre do GP, a gente fala depressão pós-evento, né? A gente vê destruindo tudo que a gente construiu. Parece que está matando o nosso filho, assim. E, a partir de amanhã, começamos a pensar em 2018. Muito bom. Flávio, pavilhão. Como que foi essa experiência de ter esse espaço amplo? Eu ouvi algumas pessoas dando feedback, falando que esse ano a diversidade de temas abordados dentro do universo digital foi uma coisa que chamou dentro do espaço. Como que foi essa experiência de ter essa nova disposição aí do Expo Digital? Realmente foi isso. Uma diversidade muito grande. Nunca tinha tido isso antes. Pela liberdade do pavilhão. Isso foi uma mudança de patamar do DigitalX. Porque quando a gente tem o espaço limitado, a gente até agora teve, pelo tamanho de público, pela quantidade de patrocinadores, a gente teve que ir crescendo aos poucos. Então, esse crescimento, até chegar no pavilhão, fez um hotel pequeno, um hotel um pouco maior, centro de eventos como a Fê Comércio, que a gente fez por três anos lá, que é um centro de evento fantástico. Só que ele tem suas limitações. O auditório é aquele, a quantidade de cadeiras é aquela. Tem que ter um palco tradicional e aquela quantidade de cadeiras. E o resto do espaço é limitado. A gente nunca conseguiu fazer o Expo com o objetivo do que ele nasceu para ser. Que é isso aqui. Isso aqui é a realização de um sonho. O Expo Foro de Marques Digital nasceu para ser isto. Vários conteúdos simultâneos, com conteúdo aprofundado, diversidade de temas. O público não pode vir aqui e falar, pô, quero assistir uma palestra que eu não gosto. Isso aqui não é para mim. Levanta e vai para outro palco. Vai ter uma palestra em algum palco que é para você. Esse é o objetivo. E a gente não pode esquecer da parte Expo, né Flávio? Claro que a gente tem uma gama de conteúdo aí, reconhecido pelo mercado como de excelência. A gente tem falado muito disso aqui na TV Digital. Mas também a gente vê bastante gente conhecendo novas soluções, fechando o negócio nos corredores. E isso que torna um evento tão rico, né? Exatamente. Ó, tem gente que vem aqui só para fazer negócio. Tem gente que vem só para assistir palestra, para aprender, para conhecimento. E tem gente para fazer os dois. A gente monta os palcos no meio, talvez dê para ver alguma coisa aqui. A gente monta os palcos no meio dos estandes. E os estandes passam em volta, assim, dos palcos. Justamente para isso, você mistura conteúdo com negócios. Aprende, assiste alguém falando no palco, vai lá depois tirar dúvidas no estande. A gente chama de estande aqui, que é o padrão do mercado, mas internamente e com os patrocinadores, expositores, a gente fala de área de negócios, né? Ele tem um lounge ali de negócios. Não é distribuir panfleto. É chamar os participantes para ensinar, para eles entenderem ali, não só para vender. Então, esse momento de área de negócios faz parte do contexto do Expo. E aí, nesse momento, né, Flávio, a gente não pode esquecer dos mantenedores, que suportam toda a plataforma digital, que tem nesse evento hoje, claro, um ápice desse encontro, mas tem também revistas, sites, conteúdo que a gente está vendo na TV. Essas empresas que se juntam à causa do digital, que são fundamentais para que o evento aconteça com essa qualidade que a gente viu, né? Exatamente. A gente não vive só do Expo, né? É o nosso principal evento. São 3 mil pessoas, quer dizer, a previsão é 3 mil pessoas. Já sei que esse número bateu, não tem o número exato ainda, não fechou, mas a gente deve estar ali em torno de 3.500 pessoas. Não é só desse evento que a gente vive. A gente vive de um ano inteiro de projeto, tem o portal que é 24 horas e três novos artigos por dia, cinco novas notícias por dia, releases e entrevistas à TV, digitólogos. Então, o projeto, ele continua durante todo o ano. A revista Impressa, que a gente lançou essa aqui, aqui nesse evento, ela é trimestral, 4 mil exemplares. Então, isso tudo vai acontecendo durante o ano. Meetings que rodam por todas as capitais do Brasil, os outros fóruns de margem digital que rodam por algumas capitais. Agora, as missões internacionais. Missões internacionais, daqui a duas semanas a gente vai estar no The Mexico, que é o principal evento de margem digital do mundo. 50 mil pessoas, mil stands, aqui a gente teve 67 stands, que é um tamanho gigante para o mercado do Brasil. Agora, imagina um evento com mil stands, né? A gente vai ter um lounge, a gente é parceiro deles, a gente tem uma parceria e tem um espaço de Digitalks dentro do The Mexico, nesse principal evento. Então, o Digitalks acontece durante todo o ano. E eu acho que eu falei demais e esqueci onde eu ia chegar com a sua pergunta. Qual que era a sua pergunta? Se juntarem à causa do Digitalks. Tudo isso acontece por causa dos mantenedores. Então, eu disse tudo isso porque são 40 mantenedores e 5 oferecimentos, 45 empresas que ajudam a bancar esse nosso sonho de ajudar o mercado a desenvolver. Eles estão com a gente abraçados, ajudando o mercado a desenvolver. Sem eles, sem o conteúdo deles, sem a verba deles para tudo isso acontecer. E se eles acreditarem que o projeto pode acontecer, a gente não conseguiria fazer tudo isso. E aqui no Expo a gente tem o apoio adicional de mais algumas empresas, de várias outras empresas, são 67 no total patrocinadores desse ano, que fizeram o evento levantar. Para o ano que vem a gente abriu 80 vagas de patrocínio. E a coisa mais legal de todas, que nunca aconteceu em nenhum evento no Digitalks, é que a gente sai daqui com o evento montado no próximo ano. Olha só, notícia em primeira mão aqui no TV Digital. Está praticamente montado, em pé, com as empresas que estavam aqui. A grande maioria renovou para o próximo ano. Então, só com essa renovação a gente já consegue fazer um evento, no mínimo, desse tamanho. Mas se eu quiser me juntar a essa iniciativa no ano que vem, então eu já posso reservar a minha vaga. Já pode reservar. A gente oficialmente lança o Expo daqui a duas semanas. Por enquanto, a gente lançou, privilegiando, claro, só para quem estava expondo esse ano, para garantir a vaga deles. Eles têm um período ali para essa renovação garantir a vaga deles. E aí as vagas que restarem, as novas vagas, vão ser abertas a partir daqui a duas semanas para fazer o mercado disputar essas vagas. A gente conseguir montar 80 empresas aqui que acreditem. A gente não quer empresas que comprem espaço. Nós não vendemos espaço na feira. Não é uma feira. A gente vende a oportunidade de você vir fazer o mercado crescer. A oportunidade de você vir fazer negócios. Claro que você vai vender mais. Claro que o objetivo é uma empresa privada. O objetivo é lucro. Mas com o conceito de ensinar o mercado a crescer junto. Expo 2017 acabou. Qual o sentimento que fica, Flávio? É dever cumprido. Eu poderia dizer até de realização pessoal, que é também. É uma realização pessoal, um projeto que 10 anos eu queria conseguir, consegui agora. Mas é o dever cumprido que eu só tenho a vontade de construir isso, o tesão de fazer isso, pelo fomento no mercado. É por depoimentos que a gente ouve como hoje passou um estagiário. Era estagiário no primeiro evento em 2009. Estava falando isso com a Marta Gabriel agora há pouco. Em 2009 o primeiro evento ela apoiou, ajudou, está desde o começo ali. O Armindo sempre com a gente desde o começo. E a gente ouve histórias assim do cara que era estagiário, que estava começando, sabia nada de marketing digital, estava na faculdade ainda. Hoje ele tem uma agência com 45 funcionários, concorre de igual para igual com as outras agências digitais do mercado. Enfim, esse crescimento das pessoas. As pessoas estão realizando sonhos a partir do conhecimento que ela vai ganhando com palestras, com os debates que assistem, com a experiência. Isso aqui é uma troca de experiência. Então histórias que a gente vê muito legais do cara que largou, o emprego que montou a sua agência, do cara que cresceu profissionalmente. Hoje ele é o diretor de marketing, ele estava começando nos primeiros eventos. Uma história muito legal, rapidinho, que o nosso tempo já sei que estourou. Um cara muito legal foi quando a gente foi para Belém pela primeira vez, foi em 2010. Um rapaz de 50 anos mais ou menos, chegou para ele e falou, tem uma rede de lojas de shopping e não estou na internet. Me dá uma dica que eu tenho que fazer? Estava com os dois palestrantes, foi no Coffee Break e aí todo mundo fala um pouco. Primeira coisa, põe uma empresa na internet, crie um site, apareça no Google, vai aparecendo. E aí depois você dá o próximo passo. Próximo ano a gente voltou para Belém, ele tinha feito aquilo, agora eu quero vender pela internet. Como eu faço para vender pela internet? Depois do quarto ano que a gente estava lá, ele estava entre os maiores e-commerces de moda da região. do Pará. E aí é um resultado concreto, né? Concreto, né? A gente vê as pessoas buscar, isso não é o Digitalks que fez, são as pessoas, né? Se movimentaram, o mercado cresceu e as pessoas, talvez o Digitalks tenha dado um start para elas, um apoio inicial, para a gente ver as pessoas evoluindo e enfim, isso é satisfação e eu acho que esse é o meu dever, continuar ajudando as empresas, as pessoas a crescerem e como é o meu pessoal e o do Digitalks é de fomentar esse mercado de marketing digital. Muito bom, obrigado Flávio e obrigado a você que ficou aqui com a gente, mas olha, a TV Digitalks não termina aqui, tem muito conteúdo disponível para você acompanhar, até o nosso próximo encontro. Save the date, Hermínio? Vamos dar um save the date? Vamos, então vamos. Para o ano que vem? 5 e 6 de setembro. 5 e 6 de setembro? Já tem data. Então já coloca na agenda, 5 e 6 de setembro. Expo Transamérica, 5 e 6 de setembro, nós estaremos aqui com o evento montado, no mínimo desse tamanho já está garantido, porque já teve as renovações aqui. Hoje a gente abriu as inscrições pré-lançamento e a gente já tem um número considerável de inscrições, as pessoas estavam aqui e já compraram com o desconto que a gente deu, então o evento já está garantido 5 e 6 de setembro aqui no Expo Transamérica. Vamos trabalhar para fazer melhor, maior e abranger mais pessoas aqui do mercado. Muito bom, gente. TV Digital que só com novidade em primeira mão para você, acompanha que tem muito mais vindo aí.